O chefe de estado participaram hoje de uma recepção no Palácio de Buckingham com o rei Charles III. Eles estão em Londres para o funeral da rainha, uma cerimônia exclusiva na abadia de Westminster. Vamos conversar com o nosso editor de assuntos internacionais, Marcelo Favalli, que também está acompanhando. Vai contar os detalhes desses últimos momentos antes do enterro da rainha Elizabeth II. Favalli, bem-vindo mais uma vez. Bom estar contigo por aqui também. A gente mostrou juntos um minuto de silêncio que foi feito pela rainha Elizabeth às 8 horas do horário do Reino Unido, 4 horas do nosso horário mais cedo. Mas agora eu queria puxar contigo, Favalli, como é que vai ser a agenda amanhã na segunda-feira para finalmente a despedida da monarca. Boa tarde. Boa tarde de novo, Roberto. Boa tarde especial para todo mundo que acompanha a nossa programação. A agenda amanhã começa bem cedinho e vai ser de madrugada aqui para a gente. Por volta das 6, 7 horas da manhã, no horário local, ainda na madrugada, de domingo para segunda-feira, no horário de Brasília, vai haver o fechamento dos portões do chamado Westminster Hall, que é esse grande salão, que já foi um salão de gala do Palácio de Westminster, onde nesse momento está o caixão da rainha Elizabeth II. É nessas imagens que você vê aqui do meu lado, essa procissão de pessoas, essa enorme fila que chega a mais de 8 quilômetros de extensão, são aproximadamente 10 horas de uma caminhada ininterrupta, desde o ponto em que o súdito aí entra na fila até o encontro com o caixão, debaixo de uma garoa, um frio agora que faz em Londres. Então, essa visitação pública, ela termina por volta das 6 horas e 50 minutos do horário local, antes das 7 horas da manhã, os portões, o salão de Westminster Hall vai ser fechado para uma segunda etapa que é o trecho final deste, que é o trecho final do funeral. Por quê? Depois vai haver uma pequena profissão de pessoas, o caixão vai ser levado ali para outro ponto da propriedade de Westminster, para a abadia de Westminster, que quando se fala da igreja anglicana, é o principal ponto religioso, é a principal construção religiosa dos anglicanos, principalmente em Londres. Ali vai ser celebrada, e quem vai comandar a celebração é o arcebispo da Cantuária, uma espécie de papa para a igreja anglicana, é o mais alto clérigo da igreja anglicana, ele que então vai comandar uma celebração religiosa em nome da rainha Elizabeth II, a monarca britânica, mas também a chefe da igreja anglicana. A gente não pode esquecer que o monarca, por mais que a gente lembre só da coroa, ele não é apenas o chefe de estado, ele é o chefe da igreja. Nenhum rei ou rainha tem uma função eclesiástica, eles não têm nenhuma função eucarística, de nenhuma eucaristia, mas eles são o chefe da igreja, e eles são responsáveis pela manutenção da fé da religião anglicana no Reino Unido e em outros domínios britânicos além mar. Então, essa celebração de amanhã não é só para a rainha que morreu, é sim também para a chefe da igreja. Eu falei do pequeno percurso então do caixão do Westminster Hall até a abadia de Westminster, eu estou falando que é um percurso pequeno, de alguns metros, vamos tentar transformar isso numa medida que todo mundo conhece, talvez um quarteirão e meio, mas depois da celebração, que também terá a presença de chefes de estado, mais de 100 delegações internacionais chegaram em Londres entre ontem e hoje para essa celebração de amanhã segunda-feira, feita essa missa em Westminster, o caixão segue até um outro ponto bastante importante, até em meio a um bairro luxuoso de Londres, o chamado Westminster Arc, que é em referência às batalhas vencidas por diferentes pelotões do exército britânico em diferentes etapas da história. E depois, esse caixão vai para Windsor, onde ele vai ser sepultado finalmente o último trajeto. Windsor é um castelo que fica na região metropolitana de Londres, cerca de uns 40 quilômetros da capital, e não à toa é um castelo que leva o nome da família de Elizabeth II, e para lá é que ela vai ser sepultada, enterrada na Cripta Real, debaixo de uma igreja que fica dentro do castelo, a igreja de São Jorge. Roberta? Sim, como o pai dela, né, Favale? Agora a gente estava falando um pouquinho sobre o último dia do velório aberto, a fila que chegou a ser de 24 horas, ficou em aproximadamente 13 horas hoje, e também sob a presença de várias autoridades. O presidente Jair Bolsonaro chegou à residência do embaixador do Brasil por volta das 10 horas da manhã de Londres, então 6 horas da manhã aqui do nosso horário de Brasília, acompanhado da esposa do filho, Eduardo Bolsonaro, também do pastor, Silas Malafaia. Ele, assim como o Joe Biden, participou daquela cerimônia com o rei Charles, em que assinou um caderno, né, um caderno de assinaturas de homenagens à rainha Elizabeth II. A gente tem também algumas imagens da chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também assinou esse caderno, é um caderno de condolências, né, Favali, que eles assinaram mais cedo. Agora, algumas autoridades de algumas regiões do planeta não foram convidados para estar lá, né? Pois é. Aí é uma relação de países que nos últimos anos, principalmente na segunda metade do governo, né, da monarquia de Elizabeth II, acabaram se distanciando do Reino Unido. A Venezuela, por exemplo, nossa vizinha aqui no Coniçu, não foi chamada porque a Venezuela se tornou uma severa crítica ao modelo de governo do Reino Unido, dos Estados Unidos, do mundo ocidental capitalista, de um modo geral. Então, a coroa achou por bem não convidar a Venezuela. Talvez possa ter havido uma manifestação da diplomacia, um diplomata venezuelano assinando o livro de condolências. Quando você falou do livro de condolências, houve um livro de condolências, então, na residência de Lexington, que também é uma propriedade da coroa britânica, essa em que o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Joe Biden, também assinaram, mas outros livros de condolências foram espalhados pelo mundo, principalmente nas embaixadas britânicas ao retorno do planeta. Faço aqui as minhas apostas de que um diplomata venezuelano tenha ido, feito pelo menos, esse gesto de assinar o livro de condolências na embaixada britânica em Caracas, capital da Venezuela. Mas, não há nenhum representante do governo de Nicolás Maduro ali nessa cerimônia, tanto hoje quanto amanhã no Reino Unido. Isso é um detalhe bastante importante. Agora, tem um outro monarca que está em Londres, Mohammed bin Salen, que é da Arábia Saudita, também mal visto por alguns países da Europa Ocidental, principalmente depois de um atentado que vitimou um jornalista crítico à monarquia saudita. O rei da monarquia saudita está em Londres, mas achou por bem ali não entrar em rota de colisão com os protocolos reais. Embora ele tenha viajado para Londres, ele não vai participar, pelo menos por enquanto, não há confirmação de que ele vai participar dessas homenagens mais presenciais da Rainha Elizabeth. São alguns detalhes que vão acabar, não vou dizer manchando, mas são detalhes peculiares, uma vez que todos, houve um convite bastante amplo para que todos os governos que têm uma ótima relação com o Reino Unido, obviamente, estivessem presentes. Mais de 100 delegações já estão em Londres. Hoje, por exemplo, nessa cerimônia que aconteceu no Palácio de Buckingham, de todos os castelos que a monarquia britânica tem, o Palácio de Buckingham que fica no coração de Londres é o mais importante, é tido como realmente a sede da coroa britânica. O rei Charles III recebeu rapidamente essas 100 delegações. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro esteve presente, o Joe Biden, a gente viu agora há pouco nas imagens, chegando ali na limousine presidencial dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, presidente da França, a chefe da Comissão da União Europeia, a alemã, Ursula von der Leyen, também foi representando a União Europeia. E claro que cada presidente com a sua esposa, cada líder com o seu marido, pequenas comitivas como tradutores, chefes de ordem, secretários de primeira instância, também estavam nessa cerimônia que reuniu cerca de 500 pessoas no Palácio de Buckingham. Não temos detalhes, aparentemente foi um aceno que o rei Charles III fez a esses convidados, não houve reuniões bilaterais, durou menos de duas horas porque rapidamente esses chefes de Estado saíram para se recolher, porque amanhã bem cedo, por volta das oito horas, no horário local, a missa que eu falei na abadia de Westminster deve começar. E aí A CIDADE NO BRASIL